Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou professor na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, eu trabalho na área de Educação Física, tenho mestrado na área de Educação Física, e foi quando surgiu o meu Tuffel, agora alguns meses atrás, quando surgiu uma oportunidade de tentar o doutorado em uma universidade nos Estados Unidos, e é claro que uma das exigências é uma prova de proficiência em inglês, dentre eles o Tuffel. Eu tinha 5 semanas para me preparar, mais ou menos, e eu estava profundamente com medo e meio que desesperado para fazer a prova, sendo que muita gente botava muito medo na prova do Tuffel. Eu precisava tirar uma nota de 80, com notas específicas em todas as sessões, eu precisava de 17 no Reading, 19 no Listening, 21 no Speaking e 22 no Writing. Eu optei pela preparação de 4 semanas, e aí eu fiz uma manobra para conseguir fazer isso em 5, seguindo todas as atividades, todas as dicas, todas as correções que foram feitas durante a minha preparação, mais o auxílio de assistir alguns vídeos no TED.com. Eu consegui a nota que eu precisava, eu precisava tirar esses 80 com as especificações em cada sessão, eu consegui tirar 92, com 25 no Reading, 23 no Listening, 22 no Writing e 22 no Speaking. Então, eu consegui notas acima do necessário em todas as sessões. E, com certeza, eu não teria conseguido se não fosse o curso da Fernanda Fratarola. Então, eu recomendo a todos vocês que tenham uma necessidade de se preparar rapidamente para o Tuffel em fazer o curso da Fernanda. Com certeza vale a pena, não apenas para passar no Tuffel, mas também para dar um up no seu inglês. Sendo que o meu inglês, quando eu comecei o Tuffel, o preparatório para o Tuffel, é o inglês intermediário. Fazia 4 anos que eu não fazia, que eu não mexia praticamente com o inglês. Então, sem dúvida, me ajudou demais o curso da Fernanda. Recomendo a todos vocês. Um abraço e boa sorte a todos. Recomendo a todos vocês.